Nós estamos aqui exatamente no local, aqui da avenida 13 de Maio, onde aconteceu esse acidente envolvendo uma adolescente que morreu no local, a moto que ela pilotava bateu num caminhão e ela morreu na hora. É um trecho relativamente estreito e é uma das principais ruas do centro de Iguaçu. Ela distribui o trânsito nos dois sentidos, o tráfico de veículos é muito intenso e nem sempre as pessoas tomam os cuidados devidos, por isso os acidentes acabam acontecendo. Está aqui o cidadão. O cidadão vai narrar para a gente aqui o que aconteceu aqui. Vai mostrar aqui uma ocorrência de trânsito. O que aconteceu aqui? O caminhão bateu aqui, o caminhão. Ah, o caminhão do acidente bateu nessa árvore? Foi. Ele tentou desviar? Tentou desviar. Mas não deu tempo? Deu não. Aí, portanto, a opinião do cidadão, ele reside, inclusive, aqui em frente ao local onde o acidente aconteceu. J. Guedes, para a Rádio Mais FM. J. Guedes, para a Rádio Mais FM.